Eu tô começando o vídeo assim, pra vocês entenderem aí o processo, como é que a gente faz até chegar no produto final Porque essa primeira etapa é só o desbaste, só limpar a peça lá Pra depois fazer esse trabalho aqui ó, que é o estreamento interno, tá vendo? Só uma peça morta aqui que tá na minha mão, mas só pra vocês entenderem como ela funciona Depois a gente vai fazer o furo no centro pra fazer esses dentes aqui ó Depois vai ser usinada, no formato correto lá, com a flange pra fora, fazer os 5 furos, 6 furos Pra depois entrar nessa peça aqui ó Essa peça aí que eu mostrei pra vocês de metal, elas vão substituir aqueles dentes que tem no meio dessa de alumínio Aí a gente faz assim ó, aço duro De aço duro, entendeu? Pra não quebrar nunca mais, porque quebra assim de alumínio ó E aí a gente, em vez de ser ali, agora vai ser desse jeito ó Tá vendo? A famosa trava-placa, ou as trava-placa permanente, que é o caso dessas aqui que eu faço E a placa não quebra nunca mais Esse serviço já foi feito, eu já desenvolvi aí tá rapaziada? Justamente pra não quebrar nunca mais Faz de aço, pina o miolo ali, abre o miolo da placa e depois essa daí é flangeada, ela entra dentro do miolo E sobra uma borda pra fora, onde ela é para pinada, né? A famosa pinagem ali, feito nela na parte de cima, dentro ali no centro dela E nunca mais vocês tem problema E o trabalho inicial é esse aí, esse aço é duro demais, só corta com um inserto, não adianta Depois que faz o trabalho aí, ele tá mole, ele não tá totalmente duro Depois vai temperar pra ele ficar na dureza exata que tem que ficar ali pra aguentar a porrada E aí não dá mais problema E vou até mostrar aqui agora, que eu tô terminando o passo Só pra vocês terem uma noção aí Eu vou aproximar ali só pra vocês verem E esse serviço aqui, pessoal, demora, demora Isso tem que deixar aí, tem que ser devagar É, com muita calma Até usinar inteiro Depois ainda tem a ponta lá, ó, tá vendo, rapaz? Ó, só pra vocês terem noção do estado que fica Eu ainda nem cheguei do outro lado Só tá usinado de um lado, só tá usinando de um lado Deixa eu ver se dá um zoom melhor Ó, vocês terem noção de como ele é, ó Vígido Vamos colocar ele aí pra trabalhar Fica melhor Agora eu vou voltar aqui Tive que parar aqui só pra poder Colocar ela no ponto certo ali Entra com a ferramenta Ó Bom, e esse trabalho aí, rapaz E aqui a gente vai ficar aqui, ó Uma hora, duas horas Já tá mais de uma hora aqui Mais de duas horas aqui Só preparando a peça pra Depois fatiá-la E dividir e fazer as travas placas E as travas placas Se você quiser se informar mais Vem aqui no canal Tem um monte de informação Falando só sobre isso É... Não é só casinhas que prima, não É... Dauntal Cityclass Citycom E é um trabalho Trabalhoso Chato Chavetar ela Que é fazer os dentinhos internos ali A pior parte É a parte mais demorada E a mais cansativa Que mais destrói Aqui é só limpeza e paz Mas é só pra vocês verem aí Ela trabalhando ! Vem aqui no canal Lesão É a parte que eles As 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 É isso aí, rapaziada.